Olá aqui é Moisés Santos e eu estou passando rapidinho só para lembrar para você que o vídeo de número um do nosso workshop o melhor trabalho do mundo já está liberado e você pode clicar no link que está por baixo aqui na descrição desse vídeo e você assistir o vídeo de número um você vai aprender o que pessoas comuns assim como eu e você estão fazendo para ganhar 5 10 20 30 mil reais trabalhando 100 por cento de casa com um negócio digital então clica na descrição no link na descrição desse vídeo e nos vemos lá do outro lado e um forte abraço tchau tchau